Eu escolhi militar no PCdoB numa época que nós éramos um partido muito pequeno em Porto Alegre. Nós não tínhamos nem sequer representação na Câmara de Vereadores. E eu fiz essa escolha ainda no movimento estudantil por questões que pra mim são até hoje muito caras. A primeira delas era a defesa da unidade das forças políticas feitas pelo PCdoB no movimento estudantil. Qual era a lógica disso? Nós tínhamos um adversário naquela ocasião, era o aumento das mensalidades e a privatização do ensino superior público. O que nós dizíamos? Todos aqueles que são contra, sejam eles do PCdoB, do PT, do PSTU, do PTB, quem quer que seja que for contra, deve ser aliado na construção das entidades das lutas estudantil. Isso pra mim era muito lógico, tinha muito sentido. Diferente de outras forças que defendiam a sua construção, ou por uma questão de princípio, um dia na vida, fulano vai estar num outro lugar. Enfim, faziam muita tese e viam de maneira muito difícil, sem ter criado empecilhos pra construção da unidade. Além disso, o PCdoB é um partido que tem características que foram se transformando. Eu fui conhecendo e fui me transformando em alguém que consegue ver no PCdoB duas, talvez duas questões muito importantes. Uma é a valorização do conhecimento do nosso povo. A cultura popular, o conhecimento popular, como pensar um Brasil que possa aproveitar o que o nosso povo produz, a cara, o jeito, a coragem, a alegria, a irreverência do povo brasileiro. Então, o conhecimento popular. E a segunda questão é a questão da defesa do Brasil. Eu me tornei uma militante das causas brasileiras, das causas do nosso país, das causas internacionais, de defesa, de solidariedade dos povos. Sim, mas isso só pode ser feito à medida que a gente consegue defender o lugar que nós estamos, nós estamos no Brasil. Então, o PCdoB completa 90 anos e se eu tivesse que dizer, né, o porquê eu escolhi militar nesse partido, além de toda a sua trajetória em defesa do socialismo, poderia dizer, vários defendem o socialismo, mas nenhum defende o socialismo com a unidade, com a cara, com o jeito do povo brasileiro e com o amor incondicional que o PCdoB e que os seus militantes têm pelo Brasil, pelo seu desenvolvimento. Então, talvez isso seja o que de mais especial eu possa testemunhar para aqueles que querem entrar no nosso partido. Para os que já estão no PCdoB, nós temos a responsabilidade de fazer o mais antigo partido do Brasil, o partido que completa hoje 90 anos, ser sempre o mais jovem e o mais atual nas suas ideias. Afinal de contas, a força e a atualidade das ideias não tem nada a ver com idade. Ao contrário, a gente pode ser jovem com qualquer idade porque as ideias não precisam envelhecer. E essa, acho que essa é a nossa grande missão, construir um Brasil com grandes transformações sociais e garantir que a próxima geração tenha dignidade e que viva com mais justiça social. Os outros, as antigas gerações, resistiram à ditadura militar, resistiram à primeira ditadura do Estado Novo Brasileiro, resistiram às privatizações, lutaram contra elas. Venceram as eleições com Lula e com Dilma. A geração para frente tem que ser aquela que diz nós não estamos aqui porque queríamos apenas eleger um presidente, nós estamos aqui porque nós queremos transformar o Brasil e queremos garantir um país com pão e poesia para todos.